Bem, então nós chegamos ao capítulo 4, os serviços ATS prestados nos aeródromos. Bom, você já deve ter visto aí que existem basicamente três tipos de aeródromos, chamados aeródromos controlados, os aeródromos onde se presta apenas o serviço de informação de voo, o serviço AFIS, por uma rádio evidentemente, e aeródromos que não tem rádio, não tem torre de controle, enfim, que são os aeródromos mais comuns, a menor quantidade é evidente que são os aeródromos controlados. Bom, muito bem, eu gostaria de destacar nesse primeiro vídeo do quarto capítulo, que é uma questão de prioridades para pouso e prioridades para decolagem. Existe uma sequência para que os controladores de voo observam, essa sequência deve ser observada, é muito comum que tem provas da ANAC, enfim. De qualquer forma, se a gente entender como é que isso funciona, vai ficar muito mais fácil memorizar essa ordem, até porque é muito cobrada na ANAC. Bom, vamos lá então, vamos falar primeiro sobre as prioridades de decolagem. Qual é a primeira prioridade de decolagem? A primeira prioridade de decolagem diz respeito, aliás, as duas primeiras prioridades, diz respeito a missões militares, e a primeira delas é missão de defesa aeroespacial. O que é isso? Isso, na verdade, seria um movimento militar, uma aeronave militar, caça principalmente, que sai com uma missão de abater outra aeronave, o que chama no meio militar de rojão de fogo. Seria para defender o país e tal, de um ataque eminente, uma coisa bastante rara, evidentemente. A segunda prioridade é a segunda também, uma operação militar de guerra ou segurança nacional. É alguma coisa que envolve guerra ou segurança nacional, mas que não seria um ataque, como, por exemplo, no primeiro, que seria defesa aeroespacial, que envolveria uma aeronave caça, por exemplo. Bom, e aí a gente vai seguir mais ou menos na coisa civil, então. Por exemplo, a terceira prioridade de decolagem enquadra, por exemplo, aeronave transportando enfermo, por exemplo, ferido grave ou ainda transporte de órgãos. E já na quarta, o que sempre vem, seja em decolagem ou pouso, você sempre depois do enfermo, ferido grave, você tem que associar a quarta posição, que seria a aeronave SAR. O que é a aeronave SAR? Aquela que faz busca e salvamento, faz busca de aeronaves ou busca e salvamento. Então, esses dois estão sempre associados, tanto na decolagem quanto no pouso. Bom, depois disso, nós temos a quinta, que é o presidente da república. A aeronave transportando, o presidente da república, vai na quinta posição logo após o SAR e depois, ainda depois do presidente da república, nós teríamos a operação militar, mas não a operação militar, sim, que é o treinamento daquelas duas primeiras que eu falei, mas é de treinamento. Então, também tem lá a sua prioridade. E aí viria todas as demais aeronaves na ordem que fossem chegando e tal. Essa é a prioridade de decolagem. Você fala, qual é a lógica? Bom, vamos pensar numa lógica aí. A primeira que nós temos seria, então, operação militar de defesa aeroespacial. Tanto os dois primeiros, que seria a segunda operação militar de guerra, dizem respeito a salvar milhares de pessoas. Aí, na terceira, eu tenho enfermo, ferido gravo, órgão humano. Eu estou tentando salvar pelo menos um. Depois disso, vem o SAR, que vai procurar alguém para salvar. E aí, depois, você tem o presidente da república. Poderíamos dizer que ele não salva ninguém, certo? E aí, nós temos operação que segue depois do presidente, operação militar de treinamento. E aí, os demais. Bom, vamos para a pouso, então. Quando a gente vai para a pouso, tem que tirar, de cara, sim, nós temos que tirar a aeronave em emergência. Por quê? Uma aeronave em emergência, ela é óbvio, não precisa nem entrar em questão de prioridade. Então, toda vez que tiver aeronave em emergência, é prioridade única e acabou. Ninguém, não há nada que supere a para a pouso, a aeronave que esteja em emergência. Mas, depois da aeronave em emergência, que nem entra na conta, né? Nós teríamos, em primeiro lugar, o planador. Por que o planador? Não, o planador é uma aeronave em emergência. Não tem motor, então, o planador. Depois do planador, vem aquela sequenciazinha. Enfermo, ferido grave ou órgão humano, que está na mesma categoria aí, entra em segundo lugar. Em terceiro lugar, sempre vem o SAR. Lembra que depois desses aí, entra sempre o SAR. E depois vem o Operação Militar, que está voltando da missão. Aquele que decolou lá, ele está voltando da missão. Então, aí, ele vem nessa posição depois do SAR. E aí, aquele outro casalzinho lá, né? Que é presidente da república e Operação Militar Manobra. Espero que tenha te ajudado aí a memorizar essa questão das prioridades, né? Para decolagem e para a pouso. Veja que lá na decolagem, você vai ter enfermo, ferido grave e o órgão humano sempre vem depois do SAR. E depois do presidente, sempre foi a Operação Militar Manobra. Você vê que para a pouso também acontece isso, né? Só que muda um pouquinho lá no início, né? Então, nós temos a aeronave emergência, que não pode, de forma uma, ser preterida. Depois vem o primeiro, vem o planador. Aí, enfermo, ferido grave, transporte de órgãos. Aí vem SAR. Aí vem a Operação Militar, que está voltando. Aí vem o presidente. E aí vem a Operação Militar Manobra, ok? Fica essa dica aí. Se quiser saber mais sobre este capítulo, né? Assista também as nossas videoaulas de controle de aeródromo. Você vai ter uma coisa um pouco mais completa, beleza? Um abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus